Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Asuncelos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui, finalmente, finalmente aconteceu o que eu falei com vocês que ia acontecer algum dia. Eu falei pra vocês que algum dia ia acontecer, que eu ia pegar, ia descobrir que eu tava num run sensacional, ganhando, gosteando o Yama, ou pegando coisas absurdas no Isaac, e o que ia acontecer? Eu ia olhar pro meu lado e descobrir que não tava gravando. Bom, foi isso que aconteceu. Vocês podem, olha, vamos lá, eu tô jogando o Isaac Was Good Today, de novo. Aí você fala, pô Pedro, mas você já não, você não tinha falado que não podia? Então, o Elismar, meu amigo do Clique no Play, falou aí, ele deixou um comentário no último vídeo dizendo que não, isso foi ele que errou, que pode sim, que não tem problema nenhum, que não vai me impedir de, mesmo se eu completar, ele vai me dar aí o challenge. Aí eu falei, beleza, então vou usar e tal, que legal. Aí vou, tô gravando. Primeiro, primeiro, no primeiro andar a gente pegou uma The Joker. Pegamos a The Joker, Brimstone. Já podíamos voar e távamos com Brimstone. Primeira loja que a gente pegou, no segundo andar, tinha The Habit, como vocês podem ver aí. Ou seja, nosso item de barra de espaço carrega a cada dois hits que a gente toma. Terceiro andar, a gente pegou o quê? Book of Revelations. Ou seja, nós viramos imortais, praticamente. Eu levo aqui, vocês... Aqui, não tem como. Pra vocês terem uma ideia, a cada hit que eu levo, eu recarrego meio... Eu tomo meio coração de dano e recarrego metade do meu item que vai me dar um coração. Ou seja, eu sou imortal, praticamente. Então eu tô destruindo. Eu tô aí na Depth Zoom, né? No Necropolis Zoom. Destruir. Eu passei por cima de todos os níveis. Aí eu tô aqui felizão. Aí eu falei, olha só, chegamos na loja Blue Candle pra mostrar pra vocês o item que a gente liberou e tal. Aí eu olho pro lado e eu descubro que eu não tô gravando. Como esse run tá sensacional e eu não queria desperdiçar ele, eu vou... Eu vou... Olha, Demagician, eu vou poder comentar o negócio aqui. Eu vou continuar ele daqui mesmo. Vai ter outro vídeo hoje em compensação. Não de Isaac, mas vai ter outro vídeo hoje. Desculpem por isso, mas eu queria mostrar pra vocês esse run que tá muito bom. E porque a gente tá pra completar o desafio aí do Isaac Was A Good Today. Porque eu acho muito difícil que a gente não vai morrer do jeito que a gente tá aqui agora. E aqui, galera. Olha, a gente pegou aí o Demagician. Que é, obviamente, a carta que faz os seus tiros ficarem roaming. E, no caso, eles fazem ficar roaming e roxos, né? No caso. Eu vi um gif no canal Clique no Play do By New Isaac Rebirth. Onde o Demagician e todos os outros itens, tudo que fizer as suas lágrimas ficarem roaming, ficarem perseguindo os inimigos, elas vão se aplicar pra lasers também. Ou seja, tinha um gif sensacional do Isaac atirando e o laser fazendo voltas na tela pra matar todos os inimigos e tal. Bem bacana. E eu achei que eu queria comentar isso com vocês agora. Então, vamos lá. Começando aí esse Front of the By New Isaac direto da Necrópolis 1. E como vocês podem ver, eu já matei até o chefão nesse nível porque tá muito fácil. Porque, olha só. Olha só o que eu tenho feito. Eu faço assim, ó. Ó. Ah, esses caras aqui não dá. Que saco. Droga, só porque eu queria mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui. Próximo. Aqui, esse cara aqui dá. Eu bato nele. Bato nele porque eu tenho Poison Touch. Eu bato nele com a minha cara. Eu mato os caras dando uma carada neles. E aí, a cada dois hits que eu tomo, eu perco um coração de vida. Uso o Book of Revelations e recupero um coração. Então, eu tenho matado todo mundo assim, ó. Ó lá. Assim. Basicamente assim, ó. Ó lá. Que legal. Eu tô... Aí, eu uso o Book of Revelations. Faço assim. Dou uma carada aqui. Vem cá. Vem cá. Isso. Eu uso a minha cara como se fosse a minha... Como a minha arma particular. E é isso. E tá sendo divertido. Eu literalmente fiquei brincando de fazer isso nesse andar inteiro. Até eu olhar pro lado e reparar que eu não tava gravando. Né? Muito inteligente. Pedro. Que burro. Que burro. Dá zero pra ele. Opa. Red Patch. Ace of Spades é um trinquete bem melhor que o Red Patch. E vamos lá. Mas é isso. Putz. Que sacanagem que eu não tava gravando. Eu tava comentando aqui animadaço com a minha build e tal. Desculpem. Falando aí de todas as possibilidades que a gente tinha. Que não sei o quê. Que patati. Que patatá. E eu não tava gravando. Caramba. Que burro. Cara. Que burro. Que burro. Bom. Vamos mostrar pra vocês esse final de run. Porque. É o que eu posso fazer. Eu não quero ali. Aquilo ali é um speed jump. E. E é isso aí. Ainda existe a possibilidade também de a gente pegar um Meat Boy nível 4. Nesse run. Porque com cada vez que você usa o Book of Revelations aumenta a possibilidade do chefão da fase ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E. Só que na verdade não são 4 cavaleiros do Apocalipse. São 6 cavaleiros do Apocalipse. Dois deles não dropam o Meat Boy. Dois deles dropam os cavalinhos. Tem o cavalinho azul. O branco. Azul. O cavalinho branco e o cavalinho preto. Olha só. Que legal. Que por exemplo. Com certeza eu vou conseguir pegar um item aqui do nosso Demon Judgment. Porque eu vou ficar dando minha vida pra ele. E recuperando tudo que eu perder aqui com o Book of Revelations. Mas aí. Como eu tava falando. Judgment. Que legal. Vamos colocar o Judgment aqui. Aí como eu tava falando. Então. Se eu. Aumenta. Eu usar o Book of Revelations aumenta a chance. Aumenta a chance não. Aumenta muito a chance. Se existe a possibilidade do chefão da fase ser um dos cavaleiros. Ele vai ser. Nossa. Ele me deu um speed up. Que ridículo. Então. Eu preciso. Eu quero bastante. Quero que isso aconteça. Obviamente. Nossa. Que itens horríveis. Horríveis Judgment. Que coisa horrorosa. Eu sei que tem uma The Sun aqui em algum lugar. Vamos lá. The Stars. Não. Muito obrigado. Que eu não tenho aqui. The Sun. Eu vou usar a The Sun. Recuperar minha vida inteira. The Magician não faz nada pra mim. Eu vou ficar com a High Priestess. Beleza. É. O que eu tava falando? Caramba. Deu um branco, galera. Desculpa. Vocês vão ficar putos comigo. Mas deu um branco. Ah, sim. Do Book of Revelations. Exatamente. Então. O Book of Revelations sempre troca aí. O. Troca o chefão por um dos cavaleiros. Então. Se eu der sorte. E os cavaleiros que ele trocar. Forem os cavaleiros que dão Meat Boy. Ao invés de darem o. Os pôneis. Existe. 100% de chance. De eu ganhar aí. 100% de chance não. Mas existe essa chance. Eu vou ganhar o Meat Boy. O Meat Boy nível 4. Que é o Meat Boy. O maior Meat Boy que você pode ter. Porém. Sempre existe a chance. Olha. Só em mais um HP Up. Só porque. Como se eu estivesse precisando. Porém. Existe a chance também. Que ele vai trocar. O. O chefão. Por um dos cavaleiros. Que não dá. É. Vou matar esse cara aqui. Na carada mesmo. É. Por um dos. Dos chefões. Que não dá o Meat Boy. E dá aí. O pônei. No lugar do Meat Boy. Então. É. Esse é o problema. Entre aspas. É que. Pode ser. Não é garantido. É por isso que não é garantido. Existe a chance. De eu não conseguir aí. Pegar o. O Meat Boy nível 4. Mas. Tá parecendo boa. Porque nós já temos o Meat Boy nível 3. Ou seja. É só nos próximos. No próximo andar. Nós termos aí. O chefão. Que dropa. Um Meat Boy. E nós teremos. Um Meat Boy. Vem cá. Vem cá você. Nós teremos aí. Um. Um Meat Boy nível 4. Que é bacana. Um Meat Boy legal. Um Meat Boy que dá. Que ele é. Ele é quase do meu tamanho. Ele dá bastante dano. E ele. Eu gosto bastante. Muita gente não gosta do Meat Boy nível 3. Porque o Meat Boy nível 3. Perde. É. Olha. O mapa por 7 centavos. Não. Tudo tá por 7 centavos. Não. Mas tudo bem. Muita gente não gosta do Meat Boy. Nível 3. Porque fala que ele é melhor. Como um. Orbital. Como se fosse o Meat Boy nível 2. Vamos usar aqui. Isso. Ele é melhor. Como um orbital. Como um Meat Boy nível 2. Eu discordo. Tá. Eu acho que o Meat Boy nível 3. É um excelente item. Meu Deus. Eu ficaria preocupado. Se eu pudesse levar dano. Né. Como eu não posso. Whatever. Total. Tudo bem. Finalmente consegui alinhar os 4 ali. Eu acho que o Meat Boy nível 3. É um bom item. A inteligência artificial dele. Não é das melhores. Mas também não é ruim. Então. Ele. E ele dá bastante dano. Então. Se você. Se você planejar direitinho. Não tem porque você não gostar do Meat Boy nível 4. Eu vou levar o The World. Na verdade. É mais importante. Porque a High Priestess. Vai dar só dano. A The World. Vai me mostrar o mapa aí. Do próximo andar. O que para mim. É mais importante. Vamos entrar aqui no nosso tifão. Mamãe. Vamos lá. Mamãe. Vou deixar ela. Eu vou até encostar nela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mamãe. Vem cá. Mamãe. Vamos matar a mamãe com a minha cara. Vamos lá. Mamãe. Pisa em mim. Mamãe. Não pisa em mim. Mamãe. Estou andando aqui para baixo. Porque. Ela vai ficar sempre pisando na minha cara. Eu vou matar ela. Simplesmente. Eu vou apanhar. Eu vou fazer ela se matar. Mamãe. Não se mata. Mamãe. Vambora. Que divertido. Batei aqui. E pisou na minha cara. Isso aí. Morreu. E é isso aí. Só pelo ruer. Eu queria mostrar para vocês. Eu matei a mãe. Sem usar Brimstone. Uma vez nela. E é isso aí. Vou usar The World aqui agora. Para que vai me economizar um tempinho. Judgment. Que legal. Vamos conseguir mais um item. Não que a gente precise. A gente. Nossa build. A gente está carregados. Desde o segundo andar. Pena que vocês não viram. Porque eu sou idiota. Mas é isso aí. Caramba. Que... Tô muito puto. Eu fiquei muito chateado. Cara. Vocês não tem noção. A minha decepção. Quando eu olhei para baixo. Olha uma pílula nova. Range up. Quando eu olhei para o lado. E não vi. E vi que a parada estava branca. Não estava vermelha. Vermelha. Obviamente quer dizer que está gravando. Eu falei. Ah. Não. Tu está me zoando. Cara. E eu acho que eu comentei. Eu acho que eu comentei isso. Num vídeo outro dia. Exatamente isso que eu falo. Já imaginou se eu pego. E não estou gravando alguma hora. Ia ser muito triste e tal. Então eu comento isso. E o que acontece. Eu olho para o lado. E eu não estou gravando. Sorte que eu olhei para o lado. Aliás. Eu podia existir sempre. A possibilidade de eu não ter olhado para o lado. E ter terminado o run. E sem saber que não estava gravando. Mas como eu olhei para o lado na hora certa. Entre aspas. Ainda com tempo para salvar aí. E conseguir. Para vocês conseguirem ver o run. Eu acho que foi a hora certa. Porque tipo. Na depth ainda é um. Ainda é válido de você começar. Se eu já estivesse no The Womb. Eu possivelmente não teria gravado. Eu não teria continuado o vídeo. Eu teria terminado ali mesmo. Mas aqui eu acho que ainda deu um vídeo de mais de 10 minutos. E. Esse aqui é o que dá o cavalo branco. Não. Esse aqui é o que dá o Meat Boy. Eu vou conseguir o Meat Boy. Aí. Nível 4. Que legal. Que legal. Estou contente. É bacana. Ele solta aí esses bichinhos. Mas o próprio cavalinho dele. Mata esses bichinhos. Então. É isso aí. Vamos lá. Olha só. A Bandage. Resappear in the basement. Que legal. Bandage. É um item de HP up. Muito bom. E estamos aí. O Meat Boy nível 4. Olha lá. É um bichinho do meu tamanho. Que fica andando por aí. Pelo mapa. E matando todo mundo. Ele é bem legal. E olha só. Eu não vou pegar. O Dead Cat. Porque nossa. Ia ser muito zoado. Fazer o Challenge agora. Vamos tentar vencer. Com uma vida. Sinceramente. Com o Book of Revelations. Eu acho que é bem possível. Que a gente consiga vencer. Vocês podem ver. Aqui por exemplo. Eu já não estou mais. Com vida infinita. No caso. Porque eu levo. Um coração inteiro de dano. E só me curo. Um coração. A cada dois hits. Então eu estou basicamente. Levando meio dano. Mas eu estou com tantos corações. Fantasma. Que ainda não dá nem para ver. Os meus corações. Então. Está bem tranquilo. Vamos lá. Está um layout esquisito. Para o chefão. Então. Nossa. Dois Sloths. Não. Muito obrigado. Vou simplesmente. Opa. Está bom. Eu quero aquilo ali. Eu quero. Vamos lá. Vamos matar esses caras. Olha só. Vamos deixar o Super Meat Boy matar eles? Vamos lá. Vai Meat Boy. Faça seu trabalho. Amiguinho. Próximo Meat Boy. Não Meat Boy. Aqui. 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 Vem cá. Vem cá. Vem garoto. Pega. Pega. Isso aí. Vai. Mata ele. Mata ele Meat Boy. Olha lá. É um dano bem legal do Meat Boy. Do Meat Boy 4. O do Meat Boy 3 também é legal. Mas o do Meat Boy 4 é mais legal. Vamos lá. Eu não vou matar ele. É o Meat Boy que vai matar. E. Mata. Mata. Isso. Olha só que beleza. The Fool vai me transportar para o início da fase. Não. Muito obrigado. The Stores é um teleporte aleatório. Vamos ver o que temos aqui. O Gup Stale. Se eu tivesse pego, eu podia ter virado um Gup ainda por cima. Mas tudo bem. Que legal. Eu encontrei ainda Gup Spore. Foi na primeira sala. Sala de pacto. Tinha aí o Brimstone e Gup Spore. Ou seja, se eu quisesse, eu poderia ter conseguido Gup duas vezes nessa brincadeira toda. Estou torcendo para ter aí uma descida para o Shell. Para a gente enfrentar aí o Diabo. Ia ser bacana se tivesse. Porque a nossa build está muito forte. Então seria legal. Olha, outro teleporte aleatório. Vamos lá. Ah, um Arcade. Tá, não vou usar o Arcade não. Não podia ficar usando o Arcade ali para farmar ou pegar mais uma vida. Mas, ah, whatever. Com o Brimstone eu posso ficar aqui em cima das pedras também. Bem tranquilo. E deixar o Meat Boy e o meu Laser Gigante fazerem a festa. E, de novo, interessante aí como não está aqui. Opa. Opa. Outro Judgment. Justice. Ah, uma carta. É, whatever. Vamos lá. Usar a Justice. Vai me dar aí uma chave, uma bomba e um coração. Que útil. Justice é uma carta relativamente útil no início do jogo. Mas, depois, no final do jogo. É tão útil quanto esse item que o Judgment me deu. A Leather. É como se eu precisasse muito de uma escada agora. Primeiro que no The Wumbia não existe... Não existe... Buracos, né? É tudo fechado. Então... Completamente inútil. Vamos lá. Vamos deixar o Meat Boy fazendo o seu trabalho. Enquanto eu fico aqui, tranquilo. Só no Crowd Control. Vamos lá. E... Monstro. Sai daqui, monstro. Sai da minha frente. Vamos lá. Torcendo para ter... Uma saída aí para... Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vai. Isso. Valeu. Não. É para você... Tá bom. Mata ali o Larry Jr. Mata. Isso. Vem, Meat Boy. Vem, Meat Boy. Isso. Muito obrigado. Fica aí dando dano nela. Enquanto eu fico aqui matando todos os inimigos quando ela os spawnar. Não, Meat Boy. O que você foi embora? O que você foi embora, Meat Boy? Meu Deus do céu. Cara burro. Por isso que o pessoal não gosta dele. Cara burro. Vem cá. Não. Aqui, Meat Boy. Isso. Muito bem. Olha o Chubby aí. O Chubby já nasceu. Vamos matar o Chubby primeiro, porque o Chubby é um bicho chato. E ele metiu... Não. Todo mundo metiu. Eu ia falar que ele metiu um coração inteiro de vida. Mas essa é a altura do campeonato. Qualquer um serviria para isso. E vamos lá. Tranquilo. E beleza. Conseguimos aí... Ah não. Isso aqui é o objetivo. É ir para o Shell mesmo. Olha que legal. Temos aí o negócio para descer. Então o Isaac was a good boy. Tinha que ir para o Shell de qualquer jeito. Interessante. 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 Curti. Achei válido. Vamos lá. Agora vamos deixar o Meat Boy fazer aqui o trabalho dele. Que bonitinho. Tô parecido com o demônio. A minha versão espelhada demônio. Vai lá Meat Boy. Beleza. Nossa senhora. O desvio que eu dei ali. Na moral. Na moral. Beleza. Não tô nem um pouco preocupado com esses bichos, cara. Tô só procurando aí o nosso chefão. Nossa. Um grid. Um super grid. Vai lá Meat Boy. Meat Boy. Os grandes Meat Boy. Exatamente. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu? Pela sua ajuda. Compreensão. Meat Boy. Não. Os pequenos não Meat Boy. Os grandes. Isso. Obrigado Meat Boy. Vamos lá. Eu tenho tantas maneiras de matar. Eu posso ficar. Matar o chefão. Por que eu tô pegando dinheiro, cara? Não sei. Eu posso matar o chefão simplesmente deixando ele pisar na minha cabeça também. Se eu quiser. Não vou fazer isso. Mas eu poderia. Poderia. E saber que eu poderia. Opa. Será que aquela carta ali é uma carta boa? Vamos ver. High Priestess. É. Interessante. Vamos colocar aqui uma bomba. Mais um coração. Por que não? Como se eu já não tivesse alguns, né? Na verdade. E nada. Olha só. Essa aqui. Essa sala. Layout perfeito pra Brimstone. Essa sala aqui. E vamos ver se ele tá aqui. Ah, beleza. Já achei aqui o chefão. Meat Boy. E vamos. Que vão no Hermit. Não. Muito obrigado. High Priestess. Vamos pegar o nosso coração. E vamos lá. Tu. Nossa. Eu errei. Eu devia ter deixado o cara ali. Um pouco mais. Meat Boy. É. Muito obrigado. Viu? Cara chato. Mata o outro. Ajuda o matar o outro. Meat Boy. Vai lá. Vai garoto. Vai garoto. Isso. Beleza. Segunda versão. Colocar uma bomba aqui. Vai Meat Boy. Isso. Persegue ele Meat Boy. Vamos aqui o. Vamos deixar o Meat Boy fazer o trabalho. Vai. Vou ficar até aqui levando dano. Tô nem aí. Vai Meat Boy. Mata ele. Nossa. É muito devagar. É muito devagar. Cara. Não. Eu vou ficar aqui apertando barra de espaço quando eu levar. Quando eu levar dois de dano. Vamos lá. Barra de espaço. Barra de espaço. Opa. Olha aí. Finalmente meus corações aparecendo. Barra de espaço. Barra de espaço. Beleza. Muito bom. É. Muito obrigado. Eu vou te ajudar pra vencer a terceira fase. Porque. Também aí era pedir um pouco de mais. Beleza. Vamos lá. Também. Não. 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 Previndo de remediar. Já estamos vendo aí os nossos corações. Porque eu tava zoando e tal. Mas. Mesmo assim. Melhor não. E aí. Counter Fate Coin. É uma das moedas que a gente conseguiu mais um item. Um. É um trinket. Na verdade. Que a gente descobriu. E. Tá aí galera. Completamos o Isaac Was A Good Boy. Today. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo. Gostou. Se você não gostou. Já era. Mas se gostou. Não esqueça de clicar no gostei. Adicionar os favoritos. E. Se inscrever no canal. Se você não tá inscrito. Beleza. Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vasconcelos. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Bye. Bye.